Bem, com os museus fechados, uma saída para quem está com saudade de ficar pertinho das obras de arte é a Drive-Thru Art. Na galeria, pela primeira vez, os corredores dão espaço para a pista. Isso porque a visitação é feita sem sair do carro. Veja as dicas na Agenda Cultural dessa semana. A cidade é uma galeria a céu aberto. Somos espectadores sobre quatro rodas sem nem perceber. Mas é só olhar pela moldura da janela que lá estão eles. O lance é que agora, nesse contexto de distanciamento e prevenção, essa galeria de arte foi idealizada para ser assim, Drive-Thru. Materialmente, a gente não sai com nada. A troca aqui é outra. Para a gente é um recomeço, é uma retomada e alimenta a nossa alma. E se é um sopro de renovação para os espectadores, também é para os realizadores. Essa coisa de estar isolado e não estar vendo coisas, não estar saindo. Então, acho que todo mundo... Eu consegui retomar um pouco desse sentimento de pintar na rua, que não é exatamente igual, mas chega perto. A Paulo Torres é um dos 18 artistas que expõe na Drive-Thru Art. Sua obra, Caminhada, foi pincelada ali mesmo. Cor e sutileza ocupando e emergindo em meio à sobriedade de um antigo galpão. O que eu queria aqui era fazer uma reflexão sobre essa simplicidade que a gente tinha antes. Coisas simples que a gente perdeu e que a gente não dava muito valor. Para além disso, fica para cada um, sei lá, usar a sua vivência e achar umas outras interpretações possíveis. Outro convite são as obras de Crânio Crioula Vermelho. O guia é virtual, só apontar o celular para o QR Code e se preparar para o trajeto de 50 minutos. A curadoria é de Luiz Maluf e a realização tem parceria da Arca. O ingresso por carro com até 4 passageiros custa 40 reais, sendo que a mostra fica em cartaz até 9 de agosto, com visitações marcadas de quarta a domingo. E se você não tiver um veículo, pode usar um cedido e higienizado pela organização. Para todas as informações, acesse drive-thru.art Meus olhos vazios já não traduzem mais quem sou. Um projeto para quem tanto procura por filmes novos no conforto do lar, o Curta em Casa, apresenta uma galeria inédita. No canal do YouTube do Instituto Criar, organizador junto com o Projeto Paradiso, 200 produções, como não existem vantagens ao ser invisível, de Viviane Santos. O edital ofereceu bolsas a profissionais do audiovisual das periferias de São Paulo, que exploraram na sétima arte os sentimentos causados pela pandemia. Os 10 vídeos mais curtidos serão exibidos em uma sessão especial do 31º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, o Curta Quinoforum. Incentive o cinema nacional. Juntos pela Vila Gilda. E não vai faltar música. Nesse fim de semana, mais de 200 artistas, incluindo o mestre Gilberto Gil, participarão da live solidária Juntos pela Vila Gilda. O objetivo é arrecadar cestas básicas em prol das famílias que vivem na maior favela sobre palafitas do Brasil, localizada em Santos. Serão 16 horas de cantoria, com artistas dos mais variados estilos. No sábado, a transmissão começa às 15 horas, e no domingo, às 13 horas, no YouTube do Blog & Grow, criador do evento em parceria com o Instituto Arte no DIC. E no domingo, às 15 horas, no YouTube do Brasil,